O NOSTAGIA NO AR E hoje vamos falar de um animal simpático, corcinho e cornão, que vive nas savanas africanas. Não, o Trocadilho FC não virou filial do National Geographic, mas vamos falar das zebras. Elas que pintaram e bordaram na Copa do Mundo de 2002. Naquele ano ocorreu o falecimento do médium Chico Xavier. Luiz Inácio Luna da Silva foi nomeado presidente do Brasil, vencendo Geraldo Alckmin nas eleições. E o cinema brasileiro estreou um filme que foi sucesso, Cidade de Deus, do cineasta Fernando Meirelles. Além desse marco brasileiro, outros sucessos apareceram no mundo, como a segunda parte da trilogia do Senhor dos Anéis, intitulado As Duas Torres. O segundo filme de Harry Potter, chamado A Câmara Secreta, e O Homem-Aranha, eram lançados. No esporte, Michael Schumacher conquistou o pentacampeonato da Fórmula 1, ocorreu o centenário do Fluminense, e o Santos foi campeão brasileiro em cima do Corinthians com as famosas pedaladas. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Em todo esse contexto do Brasil e do mundo, a Copa do Mundo de 2002 ocorreu pela primeira vez com duas sedes, o Japão e a Coreia, entre os dias 31 de maio a 30 de junho. Com 32 seleções divididas em 8 grupos com 4 seleções cada, as duas melhores de cada chave passavam para a próxima fase. Uma curiosidade nesse torneio é que o campeão anterior tinha qualificação direta para o campeonato, ou seja, a França, campeã de 1998, não disputou eliminatórias juntamente com os países sedes. Mas o que parecia molezinha, mel na chupeta para a França caiu por terra logo no primeiro jogo do torneio. Os franceses estavam no grupo A, juntamente com o Uruguai, Dinamarca e Senegal, e foi justamente os africanos os donos da primeira zebra daquele torneio. Senegal venceu os atuais campeões por 1 a 0 com o gol do meio campo, Djokovic. Não satisfeita com o vexame do primeiro jogo, a França foi eliminada ainda na primeira fase após empatar com o Uruguai e perder para a Dinamarca. E pior, sem marcar um golzinho sequer. Outras duas zebras da primeira fase do Mundial de 2002 aconteceram no grupo D, que era composto por Coreia do Sul, Portugal, Polônia e Estados Unidos. Na primeira rodada, os americanos bateram os portugueses por 3 a 2. Os derrotados tinham, dentre outros nomes, o lendário meia Luiz Figo, e do outro, um jovem Donovan surgia para o mundo do futebol. A outra surpresa foi o time da casa, que foi líder da chave, batendo a Polônia, empatando com os americanos e vencendo os portugueses com o gol de outro lendário jogador, Jisun Pa. A última zebra da primeira fase vem dos nossos irmãos argentinos. Eles caíram no grupo da morte da competição com Nigéria, Inglaterra e Suécia. Os nossos vizinhos eram favoritos para a passada de fase, mas a vitória contra a Nigéria, a derrota para os ingleses e o empate contra os suecos não foi o bastante para o time formado por Verón, Simeone, Batistuta e companhia. As oitavas de final chegaram e a Zebrinha continuou passeando pelo solo asiático. A Coreia bateu a Itália por 2x1 na prorrogação, em um jogo polêmico marcado por dois erros capitais da arbitragem, expulsando Totti por simulação e anulando um gol legal de Tomasi, os dois lances na prorrogação, que foi perdida no gol de ouro de ano. Outra surpresa foi mais uma vez o avanço de Senegal no torneio. Os africanos jogaram contra a Suécia e venceram os europeus por 2x1, também no gol de ouro de Henrique Amará, que já havia feito o primeiro gol no tempo normal. Se nas oitavas de final a polêmica foi enorme por conta dos erros a favor da Coreia do Sul contra a Itália, o que falar das quartas de final do jogo contra a Espanha? O jogo, tanto no tempo normal quanto nos pênaltis, acabou sem gols para ambos os lados e assim a disputa foi para os pênaltis. Mas foi durante os 120 minutos que tudo aconteceu. Primeiro ato, Gamal Gadur, viu uma falta que só ele viu em um lance que poderia deixar a fúria em vantagem no tempo normal. Na prorrogação, o comandante da vitragem anulou um gol de Morientes alegando que a bola tinha ultrapassado a linha de fundo. Detalhe, ela mal chegou na linha de fundo. Para completar, na disputa de pênaltis, o goleiro coreano praticamente abafou a bola no pênalti cobrado por Joaquim e o árbitro validou o lance. E assim, os asiáticos mais uma vez avançaram na competição. O outro jogo das quartas foi marcado pelo confronto de surpresas que terminou na vitória pelo gol de ouro da Turquia diante de Senegal por 1x0. E passaporte carimbado para enfrentar o Brasil. Nas semes, Brasil e Alemanha não deram chances para o azar e bateram Turquia e Coreia do Sul respectivamente. O jogo da final, todo mundo sabe como terminou. Mas na decisão do terceiro lugar, um jogo equilibrado entre coreanos e turcos terminou com o placar de 3x2 para o time vermelho. E uma espécie de final do título da maior zebra da Copa do Mundo de 2002. Com essas surpresas e polêmicas de um mundial bastante conturbado, vai chegando ao fim mais um Trocadilho Nostalgia. Curta, comente, compartilhe e chama os amigos para assistir os nossos vídeos também daqui do canal do Trocadilho FC. E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber novidades aí, notificações dos novos vídeos que chegarem aqui no canal do Trocadilho FC no YouTube. Dê sua sugestão de pauta e a sua opinião também será levada em conta para a próxima edição. Tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho